E é isso aí galera, tá aí o jogo FL Games do mês de abril, né, FLucas Então, muito bem atualizado, kits novos, kits de seleções, tá bom galera? Então é isso mano, é Libertadores também, é totalmente atualizado, né? Então, tá completo, perfeito aí, e vamos se divertir, né mano, com Rumo Austrelato, Masterliga e dentre outros Seja bem-vindo a esse canal, tá bom galera? Se quiser pode escrever, seja bem-vindo, mano, fique com Deus, até o próximo vídeo e até mais